Neste domingo, dia 26 de novembro, milhares de pessoas estão programadas para se reunir na Avenida Paulista em São Paulo. Será um protesto gigante contra o Supremo Tribunal Federal, o STF. O movimento, que ganhou força nas redes sociais nas últimas semanas, é uma resposta a supostos abusos do Supremo e do ministro Alexandre de Moraes em particular, além de manifestar preocupação sobre um possível conluio da corte com o governo liderado por Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Eu apoio. Se Deus quiser, neste domingo estarei lá, pelo Brasil e pela nossa liberdade. Eu apoio e eu vou. Chegou a hora de voltarmos às ruas para defendermos de maneira respeitosa o Estado Democrático e Direito, os direitos humanos e em memória do patriota Clédio. Domingo na Paulista, todos juntos. Na Avenida Paulista, com a Pichota e Comitica. Em defesa do Estado Democrático e Direito, 14 horas, na Avenida Paulista, domingo. Olá pessoal, tudo bem? Domingo na Paulista, estaremos lá. Domingo a partir das 14 horas, na Paulista. Eu apoio, neste domingo, na Avenida Paulista, às 14 horas, todos. Os organizadores do protesto afirmam que a mobilização é pacífica e visa expressar o descontentamento da população em relação a algumas decisões recentes do STF, especialmente no que diz respeito às liberdades individuais e aos direitos civis. Eles destacam que o evento busca promover um debate saudável sobre a atuação do Poder Judiciário. Um dos principais pontos de crítica dos manifestantes é a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que tem sido alvo de polêmicas e controvérsias. Alegações de abuso de poder e decisões controversas têm gerado descontentamento entre alguns setores da população, que veem a necessidade de maior transparência e acompanhamento no sistema judicial brasileiro. Além disso, existe a preocupação com o possível conluio entre o STF e o governo de Lula, o suposto governo Lula. Os manifestantes argumentam que essa suposta conexão compromete a imparcialidade da corte e levanta questões sobre a independência do próprio Poder Judiciário no Brasil. Entretanto, é importante ressaltar que o STF, como instituição, tem reiterado sua independência e autonomia em suas decisões. O tribunal argumenta que suas ações são pautadas pela Constituição Federal e pelas leis do país, buscando sempre garantir o equilíbrio entre os poderes e a defesa dos direitos fundamentais. É o que eles dizem. O deputado Coronel Meira denuncia que as prisões relativas ao 8 de janeiro fazem parte de uma trama do suposto governo de Lula, em conluio com outros poderes para incriminar patriotas e tirar o então presidente Jair Bolsonaro do cenário político. Segundo ele, está sendo investigada uma denúncia de que mil colchões foram comprados para a penitenciária da Papuda, em Brasília, apenas alguns dias antes do ocorrido. Confira. Nosso gabinete recebeu informações. Estamos entrando com a proposta de fiscalização e controle da Papuda. Fiscalização e controle. Eu, o Paolo, também recebeu o nosso Marco Polon, Eduardo Bolsonaro. Então estamos, já entramos lá com essa expedite de proposta. E vamos para dentro da Papuda. É isso aí. Nós temos em nossas mãos um documento que está dizendo que foi comprado e foi entregue na Papuda mil colchões antes da prisão, antes do dia 8. Mil colchões. Já estava tudo planejado. Ninguém tem mais essa dúvida. Na hora que Flávio Dino não entrega as imagens, é porque também já estava planejado não entregar imagens. Então estamos juntos. E eu quero aqui, como deputado federal, eu estou deputado federal pelo governo Pernambuco. Quero dizer que nós, deputados federais e senadores, nós fazemos um poder que é o poder legislativo. Nós não podemos nos curvar ao Supremo. Não podemos nos curvar ao S.F. O Senado tem que ser o papel. O Senado tem que exercer o seu papel. Tem que ter o impeachment de Alexandre de Moraes. Tem que ter o impeachment de todo ministro que seja contra o povo brasileiro. Porque nós não estamos aqui, porque fomos votados pelo povo brasileiro. Nós somos trabalhadores. Os deputados federais e senadores são trabalhadores do povo brasileiro. E tem que se respeitar a democracia. Eu muito obrigado. Há denúncias também de que o suposto governo de Lula teria ocultado provas. O ministro Flávio Dino se negou a entregar gravações de câmeras do Palácio do Planalto. Outros indícios apontam a participação de elementos infiltrados da esquerda para promover o caos na manifestação e instigar a quebradeira. Além de eles próprios participarem. Há ainda a questão do fotógrafo da Reuters, que foi flagrado organizando a destruição de uma porta de vidro nas dependências do Palácio. E a histórica presença do então ministro do GSI, Coronel G. Dias, dentro do Palácio, contemporizando com os baderneiros. Tudo isso somado dá uma ideia clara da indignidade patrocinada naquele momento para, segundo observadores, incriminar os patriotas e acusar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente não pode esquecer também do trágico ocorrido com o patriota Clériston. Clérão, conhecido como Clérão, que morreu nas dependências da penitenciária de um infarto fulminante depois de atestados médicos, solicitações do seu advogado para que ele fosse liberado. O próprio Ministério Público Federal clamou pela sua liberação e o ministro Alexandre de Moraes, totalmente insensível, o manteve no cárcere mesmo sabendo do risco de vida que ele corria, o que de fato, lamentavelmente, veio a ocorrer a sua morte na última semana. Maior indignidade não poderia acontecer em relação a tudo isso que nós estamos presenciando no Brasil e que motiva os manifestantes, motiva também essa denúncia do deputado Coronel Meira. Eu fiquei, sinceramente, lamentavelmente constrangido com a matéria da Rede Globo de televisão em que, depois da morte do Clériston e depois de, como jornalistas, esse pessoal acompanhar tudo o que nós todos estamos acompanhando e vendo, porque é claro e evidente, está à luz dos olhos de toda a gente, ainda chamarem um rapaz, depois de morto, de golpista. Ninguém sabe aonde vai parar tudo isso. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.